Passando o moço fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com troco Louca a vida é louca, louca a vida é louca Os menor sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era médico Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se deitado e o pinto dos novos, de cordão de ouro Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se deitar e me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era quinze Não tinha um real no bolso Me ajuda, é seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com troco Louca, vida louca Louca, vida louca Louca, os menor sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O Lelê era a mente Se espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre habite Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Eu vou ouvir Silpo Maravilh Nasci Silpo Maravilh Sou Obrigado.